InfoDV apresenta mais um tutorial Apresentação Marcos Rodrigues Olá InfoDV, estou de volta trazendo mais um tutorial Dessa vez é para Android E hoje nós iremos aprender como Selecionar um toque para uma determinada pessoa Ou seja, você determinar um toque para um determinado contato Você saber quem está telefonando para você através do toque Bota para um paizão, para a mãezona, maridão, mulher Irmão, irmã, filho, filha Cada um toque diferente E aí você vai já saber se é muito importante ou não Para você atender Através do toque de chamada Eu vou ensinar aqui no meu velho J8 Pela Samsung A gente vai fazer assim Vamos lá Vamos abrir o telefone O contato Abre o telefone Ó, telefone Aí Aí mãe, né Vou selecionar um toque para minha mãe Beleza Embora já ativa, mas desativei Vou botar um outro toque Né Aí eu abri o contato de mãe Eu vou varrendo até Detalhes Eu entro em detalhes Dois toques Aí vou varrendo até Mais informações Mais informações Né Eu vou em mais informações Não é mais opção não É mais informações Aí eu vou varrendo até editar Aí tá editar botão Né Lembrando aí você de repente é usuário de celulares da Motorola Creio eu Já fiz várias vezes aí É Você abre o contato, né Aí O importante é você achar a opção editar Já tá salvo, né Na agenda Então Você vai em mais opções E eu acho que vai aparecer editar Aí se dentro de editar Nós vamos estar juntos A partir daí, ó Eu vou entrar e editar Porque dentro de editar Você vai poder alterar nome Toque E-mail Relacionamento Tudo Né Que tiver de alteração Né Então vamos lá Apareceu já o nome Mãe Mãe Traçar trabalho Traçar trabalho Aí lá embaixo tem, ó Grupo Visualizar mais De repente na Motorola não tem Então visualizar mais Nós vamos Abrir uma outra página De mais opções, né Vai ter dentro Então vamos expandir, ó Ele não fala nada Eu vou botar meu dedo na parte inferior Do meio pra baixo, ó Aí Data importante, ó Endereço Relacionamento Notas 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 Remover nota Cintalm Conta do messenger Toque Toques padrão Toque Toque padrão Né Então eu vou entrar Né Ele tá o toque principal Né Geral do celular, né Então eu vou entrar Então eu vou entrar Aí ele fala Abrir com Complete a Ação, né Aí vamos lá Varrindo até Eu vou abrir Com o gerenciador Eu vou entrar Com esse gerenciador Dois toques No gerenciador Pronto Aí ele abriu Mais gerenciador Aí eu botei o dedo Na tela Na parte superior E vou Salvar Rendo até Dispositivo Que é a memória interna Do celular Né Opa Dispositivo Vou entrar Vou achar A parte Download Né Lá onde tá O torque Né Lembrando Você precisa Já ter esse torque Né Ou no cartão Aí baixava Você ia abrir Ali O cartão de memória Ou Eu deixei Na parte Download Né Ou você abre O seu gerenciador Entra na memória Principal Né E No armazenamento Né Enfim No dispositivo Dependendo do gerenciador Né Aí você entra Na memória Do celular E vai até Onde tá A pasta Onde tá O torque Na instalação E prontinho Vocês vão ver Vou abrir o download Download Vou entrar Aí vou achar o toque Pronto A vitória Né Final Ele fala em P3 Pronto 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 Vou dar dois toques Ó Ele não selecionou ele não Eu vou Ó Vou A vitória Vou dar dois toques Ó Pronto Aí Ele já fala o nome do toque Conta do messenger Toque Toque Já tá aí Aí você pode alterar o tipo de vibrar Vibrar né Mas aí parou por aí Não Como você tá na opção editar Você precisa salvar as alterações Né Lá no final tem ó Ó Cancelar Vou salvar né Aí eu vou dar dois toques E salvar Detalhes no contato Editar Portão Aí sim Já voltou Ele fechou a janela lá E tá dando a opção de editar Ó Então Ele a partir daí Já está totalmente finalizado Né O processo De selecionar um toque Para uma determinada pessoa Né Então esse foi mais um tutorial E até a próxima InfoDV apresentou Mais um tutorial Apresentação Marcos Rodrigues